O Felipinho ganhou, se projetou, conseguiu cavar a falta, já sai ali de perto, vai indo para a área, o Daniel se aproxima, é ele quem vai fazer a cobrança. O Felipinho ganhou, se projetou, conseguiu cavar a falta, já sai ali de perto, vai indo para a área, o Daniel se aproxima, é ele quem vai fazer a cobrança. O Felipinho, é impressionante, vai na dividida, ganha a tabela, corre, recebe na frente e finaliza. Olha, impossível esse Felipinho no começo de jogo, abre o placar para o Galo. Eu acho que você enganou o goleiro, fala do lance do gol aí. Gol é gol, fala aqui de bico, qualquer coisa vale, é gol é gol. Mas a intenção? Não importa, é gol. Tentou cruzar, tá certo, Zé Eli. Tentou cruzar, tá certo. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri No erro de saída de bola Dos zagueiros do Santos Ali o Luiz Henrique e o Bambu Se atrapalharam juntamente com o John Aí sobrou tranquilo Pro número 10, Felipe Por todos os ângulos Pra você curtir Os meninos do Atlético Marcam o primeiro Atlético tem um Santos Zero Complicada a situação do tipo do Santos